e aqui os meninos aqui olha que o cláudio tirou com as pedras ele tá vindo ali vamos ali conversar com ele e esse serviço que eu agradei eu fiz o que eu pude aqui mas é muita pedra e aí o cláudio assim mesmo eu falei eu pelejei velho para ficar o máximo melhor que as pedras de mais aqui ó a água passava um caos aquela pedra que ele me viu que você pegou para dar lupa da longa 320 o cara não quis não só fora e aí via a cx nossa também não quis mexer aí o cláudio pegou o capa devagarzinho e fez e deixou o pessoal aqui abandonado por causa da pedra e pela graça de deus nem um dentro dele quebrou é bom demais aí eu tinha tudo de falar e eu acho que serviço mesmo é vontade né gente você vê os outros sofrendo ou trabalhando tanto lavoura que sai aqui o caminhão de leite e o tatianil lá na frente o parema aqui para comer um arroz e a melosa tá ali arrumar de tarde com ela e eu achei um bom lugar para almoçar hoje tá olhando o seu rio branco e o talegos parecia estado de rondônia é mas eu vi aquela árvore balançando lá e comecei a assombrar e a água que bate nela e se aparecer um sucurizão aí é aqui para mim e aí eu tô fora ó escutei fala na mulher fulano pode almoçar então vamos parar com esse negócio de vídeo né esse negócio de vídeo aqui em cima de barriga não olha a passagem olha lá que passagem nossa nossa a alegria da peste assustou viu eu é linda vamos lá caçar o rango aqui para trabalhar se não é que está lascado fui e não é de água nasce bem aqui mas aí ó corre lá ó e aí o equipamento que me deram se eu jogar a terra em cima disso aí a água vai caminando amolecer ninguém vai passar em cima mais um pouco a única saída que eu acho é cortar uma vala aí por cima não terrar estranho e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.